Jundani, nosso assunto agora é a atualização da lei de falências que resguardou aí os créditos decorrentes do ato cooperativo. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no AgroNoite o deputado federal Evainz de Mello, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Deputado, uma boa noite, seja bem-vindo aqui ao AgroMais. Boa noite, obrigado pela oportunidade de tratar esse assunto tão importante, naturalmente, que tem um impacto na vida das cooperativas, que estão cumprindo o seu papel social e econômico nesse momento da pandemia e da economia brasileira. Deputado, explica para a gente o que é o ato cooperativo e os benefícios que ele traz. No momento, principalmente, como esse que a gente está vivendo, com a pandemia, a gente sabe que o cooperativismo é muito importante para o Brasil, mas o que exatamente isso pode ser benéfico para quem é cooperado? Isso é um fato muito importante, uma vez que nós vamos consolidar essa doutrina que conseguiu dar respostas fundamentais, principalmente nesse momento da pandemia, que é o ato cooperativo. O cooperado tem uma relação muito próxima ao dia a dia da sua cooperativa. E o ato cooperativo é a relação que ele tem com a sua entidade, do qual, na verdade, ele acaba sendo... tem uma relação muito direta. E a preservação desse ato faz com que ele construa um patrimônio que o empodere para fortalecer a sua própria entidade. Quando você fala de cooperativa, você tem que entender que os créditos das cooperativas em relação aos seus cooperados são de natureza societária e não comercial. De modo que é preciso tratar, por exemplo, quando nós falamos da recuperação judicial, essa preservação do ato, na verdade, é da forma com que ele se relaciona, da forma com que ele tem relação com a sua cooperativa. A relação da cooperativa é societária, ele é sócio do negócio. Portanto, não é operação meramente comercial. E preservar o ato cooperativo significa criar, você distensionar essa relação comercial entre o cooperado e a sua cooperativa de forma que ele é um sócio, que ele é o dono do seu negócio. Esse entendimento é muito importante, tanto para estimular, para preservar e, naturalmente, para fortalecer as nossas cooperativas. Deputado, fala um pouquinho para a gente sobre os principais pontos da lei que traz aí benefícios para as cooperativas. Exatamente. É importante lembrar que as cooperativas não podem socorrer hoje a lei de falências, como é o texto que nós tratamos dele. Devido à sua especificidade, o crédito das cooperativas em relação aos seus cooperados, como eu já disse, são de natureza societária e não comercial. De modo que a inclusão deste na recuperação, além de vulnerar a própria saúde financeira da cooperativa, enquanto sociedade sem fim educativo, acaba de socializar indevidamente o débito particular entre todos os cooperados. Então, o que nós trazemos é essa separação para que possamos realmente dar essa autonomia e as cooperativas precisam de ter uma legislação própria. Em uma cooperativa, todos os associados são solidariamente responsáveis pelos custos de manutenção da atividade por elas desempenhadas, bem como se responsabilizam diretamente por eventuais prejuízos sofridos. Desta forma, que justifica-se a execução da proposta dos atos cooperativos celebrados entre os associados e suas respectivas cooperativas. Isso faz a diferença. O descumprimento das obrigações por parte de um cooperado acabará recaindo sobre todo o restante do quadro societário da nossa cooperativa. Caracterizando, então, uma indevida responsabilização de terceiros. Deputado, a gente sabe que no Brasil o cooperativismo é muito forte. A gente tem vários setores que, unindo ao cooperativismo, faz com que cada vez mais várias culturas agrícolas, como, por exemplo, o café, que é muito forte com as cooperativas no sul do Brasil, trazendo essa força do agronegócio brasileiro. Mas o que ainda falta para uma política pública bem definida para o setor para que a gente possa fortalecer cada vez mais as cooperativas e, num momento como esse, como pandemia, evitar, por exemplo, falências de negócios, falências de cooperativas e o governo ter um olhar mais específico para esse setor? Na sua opinião, o que ainda está faltando, deputado? Nós temos na doutrina do cooperativismo o convencimento que nós encontramos, enfim, uma doutrina que consegue fazer o alinhamento do econômico e do social. Produzir riqueza e distribuir riqueza. As cooperativas se aperfeiçoaram muito nos últimos anos, liderado pela OCB Nacional, que hoje tem uma estrutura de gestão, um modelo de gestão de transparência, de participação, de prestação de conta, de forma que, mesmo nessa pandemia, você vai olhar as cooperativas, você muito bem disse, as nossas cooperativas do Agro, mas vamos olhar também para as nossas cooperativas de crédito. É impressionante o salto que elas deram. É pela sua capacidade, pela sua confiança, pela sua proximidade para com os cooperados. O Brasil precisava de encontrar essa doutrina. E essa doutrina precisa entender que as cooperativas precisam estar ao lado do Estado, participar da vida do Estado. A cooperativa precisa ter, por isso, essas condições econômicas e tributárias e fiscais e equidade para que ela possa se consolidar a cada dia a mais. O que nós estamos convencidos é que, nesse entendimento, você percebe, como eu disse, as cooperativas é onde tiveram o menor impacto nessa crise. Com o crescimento, onde cresceram foi os que mais cresceram. E onde tiveram impacto foi o menor impacto. Nós precisamos de um amadurecimento mais pedagógico. Nós precisamos de uma catequese. Nós precisamos de ter esse entendimento para que os governantes, prefeitos, governadores, presidente da República e o Parlamento compreendam que é preciso que nós temos organizações sérias e transparentes para ajudar o Estado a organizar a sociedade. O Brasil é um país continental e tem a sua diversidade produtiva imensa. O Brasil, o território do Brasil é um território de continente. Portanto, é necessário, sim, termos trabalhado isso tanto no âmbito do Ministério da Agricultura quanto em outro ministério, Ministério da Economia, para poder fazer o convencimento dos agentes públicos que a doutrina cooperativa tem que ser fortalecida em todo o território nacional. A cooperativa traz a inclusão das pessoas, a cooperativa traz essa capacidade da transparência, da formação. Portanto, ela é uma aliada fundamental do agente público para poder organizar a sociedade, potencializar o setor produtivo, produzir mais. E quando produzir riqueza, ela, por si só, distribui riqueza que é o grande desafio desse país. Portanto, é trabalhar todos os dias e o Parlamento está muito atento a isso. A nossa frente parlamentar cooperativa com apoio da OCB Nacional tem trabalhado muito para a transparência, para a legalidade e a parceria. As regiões de quais as cooperativas produtivas são sólidas e crescem, com certeza você percebe ali uma sociedade muito mais desenvolvida e muito mais oportunidade para todas as pessoas. Certo, deputado. Nós temos aqui a participação dos nossos telespectadores direto do chat do nosso YouTube aqui do canal Agromais que estão participando ao vivo e eles falam lá do sítio Monte Azul, Minas Gerais e ele destaca a questão do empreendedorismo através do cooperativismo aí. Ou seja, o quanto que as cooperativas incentivam os empreendedores do campo e através mesmo dos trabalhadores, dos pequenos agricultores que utilizam muito bem as cooperativas inclusive para quando precisam vender os seus produtos também possam aí estimular a parte das cooperativas mas também com o empreendedorismo. O senhor acredita que é possível unir o empreendedorismo com as cooperativas principalmente dos pequenos produtores? Pergunta aí do nosso empreendedor lá do sítio Monte Azul em Minas Gerais. Olha, primeiro um grande abraço aos mineiros Minas Gerais com certeza para nós é uma referência do cooperativismo temos cooperativas muito sólidas muito bem estruturadas e naturalmente o empreendedorismo que é essa visão da inovação para estar na cooperativa vamos focar aqui em cooperativas agropecuárias vamos lembrar aqui da pesquisa agropecuária da assistência técnica da extensão rural da comercialização naturalmente nós chamamos da agregação de valor e não tem lugar mais justo hoje para você estar do que você estar dentro da cooperativa eu sempre digo são duas frases muito fortes no meu espírito santo quando os debates das cooperativas primeiro você quer saber o valor da cooperativa você acaba com ela ou seja a cooperativa ela é um fiel da balança importante para organizar a sociedade e muito mais do que você perguntar o que a cooperativa pode fazer por você é você perguntar o que você pode fazer pela sua cooperativa o que é essa frase importante porque a cooperativa por ser uma organização também econômica ela permite que você leve para dentro dela o seu melhor você leve o seu talento o seu talento ele vai somar outros talentos e a cooperativa vai juntar todos esses talentos o mundo da produção na comercialização na agregação na qualidade e com certeza essa potencialização de todos os talentos e a cooperativa ela é também um ato cooperativo dos talentos ela vai permitir a inovação ela vai permitir o empreendedorismo ali você vai trocar experiência você vai poder copiar o que o seu vizinho faz você é cooperado em uma cooperativa você pode visitar o seu vizinho copiar o que o seu vizinho faz aperfeiçoar o que o seu vizinho faz e naturalmente ter um crescimento compartilhado com todos nós diferente de outra sociedade que às vezes você tem um aspecto de uma competição destrutiva na cooperativa não quanto melhor você for você vai estimular o seu vizinho a acompanhar se você tem uma ideia boa você vai levar essa ideia para dentro da cooperativa ela vai potencializar essa ideia e vai produzir um resultado e esse resultado vai ser compartilhado portanto é essa organização como eu disse que permite aos talentos eu sempre digo que na cooperativa cabe todas as vaidades cabe todas as ambições porque com certeza isso vai produzir melhores resultados esses resultados vão ser compartilhados naturalmente as cooperativas também que prezam pela transparência pela legalidade hoje a cada dia mais se consolida pela confiança isso é muito importante ela é uma marca importante a marca tem valor a cooperativa consolidada tem uma marca importante a marca também agrega valor portanto o setor produtivo agropecuário para pensar em dias melhores melhores resultados com certeza a sua casa é o cooperativismo com certeza deputado Evair por favor Dani pode falar deputado Evair de Melo muito obrigada pela sua participação aqui com a gente pela sua presença pelos seus esclarecimentos boa noite agradeço a oportunidade estamos aqui no plenário da câmara em votação mas com certeza a cooperativa é a minha história de vida é a minha paixão e como parlamentar é meu compromisso aqui na casa de fazer o Brasil mais competitivo mas acima de tudo o Brasil com princípios e valores mais cooperativos grande abraço obrigado pela oportunidade agentes que agradecem